Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre uma lista de reforços que tem sido monitorados pelo Vitória e pelo menos um desses deve ser anunciado muito em breve pela equipe que eu vou comentar aqui com vocês nomes certamente que agregam bastante de olho na disputa da Série A ainda mais tendo esse início de campeonato estadual pela frente acho que o Vitória, pelos nomes que tem se especulado até aqui diria que ainda não está, vamos colocar assim, o time todo completo os maiores nomes sendo especulados, porque eu já expliquei aqui em outros vídeos a tendência é que o Vitória contrate mais atletas, ainda mais que cheguem para ser a estrela do time é muito mais provável ser no meio da temporada, depois do campeonato estadual do que antes porque ainda não chegou a verba da Série A mas certamente tem nomes aqui que eu acho sensacionais inclusive podendo ganhar disputas do Bahia, do Corinthians vou comentar aqui com vocês, e alguns nomes também do futebol do exterior só antes de começarmos aproveitar aqui para deixar seu like também se inscrever em nosso canal, me chamo Gustavo esse aqui é o canal Black Arthur Fute contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória o próximo objetivo aqui é chegar a 53 mil inscritos no YouTube faltem um pouco menos de 400 inscritos no canal se você puder deixar seu like, se inscrever com toda certeza, nos ajuda aqui a chegar a essa meta bom, então quero começar falando primeiramente aqui sobre o goleiro Kaique França eu vou deixar informações aqui do Luiz San Martín e também do Central do Vitória que é o seguinte, ele já estava palavrado com o clube para a próxima temporada porém, o esporte apareceu com uma proposta financeira até aqui 35% maior e tem mais chance nesse momento de fechar com um goleiro que é uma notícia ruim né, eu até acho que para o Kaique França seria melhor disputar a Série A mas enfim, essa questão financeira sem dúvidas pesa bastante um aumento de 35% né, não sabemos exatamente qual que seria o valor mas vamos colocar ali um valor mais fácil né, 100 mil para você ter em mente aí uma proposta aparece então de 135 mil por mês então acaba que deve mexer com o jogador enfim, não sabemos exatamente né, qual que é o valor só estou aqui especulando com vocês né, esse aumento sem dúvidas relevante 28 anos de idade, nos últimos anos ele conseguiu jogar como titular da Ponte Preta nessa temporada 58 jogos, ano passado com 35 também atuações jogador que é revelado aí pelo clube do Corinthians né, passou aí durante um bom tempo como um reserva imediato sempre foi um bom goleiro, todo mundo via com bons olhos mas ele sempre foi o reserva ali imediato nessa função até conseguir jogar em 2020 pelo Oeste quando já estava com 25 anos, jogou 28 jogos naquela ocasião e nesses últimos dois né, pela Ponte Preta onde claramente mostrou ser um goleiro bem acima da média eu acho que se ele chegasse para a Série A poderia ser uma boa opção então o Vitória deve voltar nessa estaca zero em busca de um novo goleiro inclusive já trouxemos um vídeo aqui no canal só falando sobre essas opções para o gol quando terminar eu deixo na tela final para vocês Bom, mais um aqui também que no caso são jogadores que não avançaram né é em relação ao zagueiro Davi Luiz que eu vou deixar essa informação também lá do Luiz e o portal central do Vitória que a diretoria entende que pelo perfil do zagueiro de 36 anos o jogador pode ser tratado né não pode ser tratado como uma prioridade e até então está fora dos planos do clube então quer dizer que o Davi Luiz não vai chegar? não quer dizer isso e nem que ele tenha tido proposta oficial porque ele não deve continuar no Flamengo para a próxima temporada não está definido se ele vai se aposentar ou não está aí com 36 anos a tendência é que ele possa se mudar para uma outra equipe eu acho que o Davi Luiz ainda tem muita lenha para queimar ele só não conseguiu ter uma passagem sensacional no Flamengo por algumas questões físicas e também por várias opções que o Flamengo tem para a zaga mas dá para ver que ele sempre atuou com uma certa frequência nesse ano mesmo 39 jogos ainda marcou um gol ano passado 47 atuações em 2021 quando ele chega no meio do ano com 10 partidas né ganhou aí um campeonato traseiro e uma Libertadores pelo Flamengo jogador extremamente vencedor né passou pelo Paris Saint Germain, pelo Chelsea, pelo Benfica, pelo Arsenal foi revelado aí pela base do Vitória passou também pelo São Paulo na categoria acho um jogador bem interessante mas pelo potencial que tem o Davi Luiz em relação à marca né porque é o seguinte ele tem deixa eu até pegar aqui o Instagram dele ele tem mais de 24 milhões de seguidores acho que o Davi Luiz deve ter várias propostas com certeza de um futebol da Turquia ou por exemplo de um futebol da Arábia Saudita acho que ele tem muito mercado é muito conhecido é um dos atletas mais conhecidos do futebol mundial então não sei até que ponto ele estaria disposto a voltar para o Vitória por exemplo não ainda mais no Vitória não colocando ele como prioridade não sei, vamos esperar acho que se contratar seria interessantíssimo pelo nome em si mas eu vejo muito de vocês com o pé atrás sinceramente acho que se ele fosse contratado jogaria bem sim viu acho que é um cara que fisicamente está bem vamos ver né se ele tem esse ânimo ainda para jogar eu não sei se até que ponto teria toda essa vontade de continuar atuando voos aqui no Brasil com esse calendário maluco podendo jogar até 70 jogos em uma temporada mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários bom então vamos falar aqui sobre um jogador que tem conversas avançadas que é um colombiano vou deixar essa informação também lá no portal central do Vitória e o Marcos Guedes que trouxe essa informação que o ponto de direita equatoriano melhor dizendo né Eric Castilho de 29 anos já assinou um pré-contrato com Vitória para a próxima temporada vou deixar então aqui para vocês um pouco mais de informações né do atleta aí equatoriano que vinha se destacando no Alcas nesse último ano já jogou no Alcas e no Barcelona de Guayaquil é os dois clubes no qual ele tem mais experiência é um ponta direita ele sempre atua aí mais pelo lado direito mesmo é 28 para 29 anos de idade ele é de 1995 nessa temporada pelo Alcas somando a Liga Local e também alguns jogos na primeira fase da Libertadores 30 jogos 5 gols e 1 assistência desempenho ok ano passado ele já tinha jogado pelo Tijuana do México e o Barcelona de Guayaquil 30 jogos pelo Barcelona 2 gols e 2 assistências jogou um tempo também no futebol mexicano que é um bom parâmetro na minha opinião para comparar com o futebol brasileiro acho que as divisões são bem parecidas tá a primeira divisão do México e a primeira divisão do Brasil acho que aqui no Brasil tem alguns clubes melhores né mas no geral é parecido né muito melhor do que o futebol equatoriano por exemplo primeiro ano dele pelo clube Tijuana que foi 2018 e 2019 30 jogos 4 gols depois foi emprestado para o Santos Laguna outro clube por lá 33 jogos 4 gols aí depois mais um clube que é o Juarez 21 jogos 2 gols e 2 assistências até terminar o contato dele com o Tijuana né em 2022 quando foi para o Alcas acho um bom jogador tem essa experiência dele né um jogador já de 28 29 anos passou aí pelo Barcelona antes 2015 a 2019 também com jogos em Libertadores né basicamente todo ano o Barcelona está e enfim acho que pode ser uma alternativa inclusive vários atletas que chegaram do Barcelona aqui no futebol brasileiro tem dado certo um exemplo foi o América que contratou dois dois dos maiores destaques né vale destacar tanto o Emmanuel Martínez que foi o líder de desarmes no Brasileirão da Série A nesse último ano quanto também o Mastriani né que marcou 21 gols pelo América foram comprados na época caro os dois custou mais de 16 milhões de reais porém mostra aí que tem sim bons jogadores né porque o cara está no Equador que é ruim não é bem assim vai ter ali algumas boas exceções e quem sabe o Eric Castilho não possa ser essa pelo que eu vi o contrato dele realmente e até o final desse ano já poderia chegar de graça então para o ano que vem eu só não consegui confirmar se ele vai chegar em janeiro ou no meio do ano eu acho que o mais provável realmente seja para janeiro se tiver alguma outra atualização eu trago também aqui para vocês pode deixar a sua opinião aqui embaixo bom e para terminar aqui mais um que avançou nas últimas horas em relação em relação ao Marcelino Moreno um jogador que eu já trouxe aqui no canal que interessava ao clube de acordo aqui com o portal central do Vitória está muito próximo de contratar o Meia do Curitiba porém ainda há alguns impedimentos por parte da diretoria do Coxa certamente em relação à questão financeira e também pelo atleta ter sido um dos principais jogadores nesse último ano pelo Coxa vale destacar alguns pontos inclusive que ele estava sendo especulado no Bahia e no Corinthians a pedida do Curitiba poderia chegar a 15 milhões de reais e também nessa última semana teve algumas informações que o Vitória já teria oferecido quase um milhão de dólares entre 4 a 5 milhões de reais para contratar o jogador essas informações de valores ainda não foram confirmadas mas certamente exigiria uma compensação financeira caso o Vitória queira o Meia Argentino que tem 29 anos de idade 1,68 atua como Meia ofensivo cai pelo lado esquerdo também pelo Curitiba que nessa temporada somou 45 jogos 2 gols e 4 assistências um desempenho ok do jogador foi um dos mais consistentes desse time do Coxa que acabou sendo rebaixado para a segunda divisão mas acho que o Marcelino claramente era um jogador fora da curva nesse elenco acho que se contratar vai estar fazendo um golaço ele já jogou também em outros clubes como por exemplo no Atlanta United que estava nos Estados Unidos jogou 3 anos muito bem no Atlanta sempre sendo titular e nesse primeiro retorno ao Brasil até que teve esse desempenho ok já passou também no Lanús onde foi finalista da Libertadores jogou aí durante 4 temporadas no clube 3 no futebol da MLS e esse primeiro ano no Curitiba que foi o ano inclusive que ele mais jogou na carreira então na parte física tem jogado muito bem vou deixar um mapa de movimentação do Marcelino aqui aparecendo para vocês atua aí como meia central e um meia pelo lado esquerdo nota média no Sofa Score 6.90 foi bem aí na reta final na disputa da primeira divisão onde vai lembrar apesar desses números baixos de gols e assistências na primeira divisão ele marcou 2 gols e deu 4 passes em 31 jogos disputados 27 na condição do titular enfim tem um valor de mercado até achei alto quase 20 milhões de reais mas certamente o coletivo aceitaria fazer negócio por menos tem contrato com o Coja até o final de 2026 por isso que exigiria essa compensação financeira pode deixar a sua opinião aqui embaixo o que você acha do Marcelino se seria ou não uma boa opção para o Vitória eu acho que se contratar vai estar fazendo muito bem pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários vou deixar outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal aparecendo para vocês e nos vemos então aí numa próxima valeu